Olha, o ENED é o Encontro Nacional de Estudantes de Direito, ele acontece anualmente e é organizado tanto pela Federação Nacional de Estudantes de Direito, quanto por um centro acadêmico ou um coletivo responsável pela Cidade Sede. Esse ano, o Centro Acadêmico de Direito aqui da UNB, Gestão Maracatu Atômico, recebeu o encontro aqui em Brasília. Não é o primeiro encontro que acontece aqui, esse 2014 recebido pelo Maracatu Atômico. Em 2010, uma outra gestão de centro acadêmico também recebeu um encontro como esse. E em 2001, a gente tem um pouco menos de informações, mas também foi recebido um encontro como esse, também pelo pessoal do Direito da UNB, reunindo estudantes de todo o Brasil. Aqui tem cerca de quase 2 mil estudantes aqui do Brasil inteiro. Sim, as palestras a gente dividiu, o tema central do evento é Estado de Exceção e Mega Eventos. E a gente tem três espaços principais, que são os painéis com os palestrantes. Tem, inclusive, professores do Brasil inteiro, gente de movimentos sociais, como o Guilherme Boulos, que a gente está trazendo hoje para discutir direito à moradia. Tem os professores que dão aula no exterior, como o Idelber Avelar. Então, as palestras do pessoal, a gente tem tido uma resposta muito positiva, o pessoal tem gostado bastante e a gente espera que eles sejam bastante contemplados por esse evento. É difícil a gente ver reconhecimento nos eventos que são organizados pelos estudantes. E o Ened é isso, o Ened é um grito de sente, ela é a nossa voz, é o nosso espaço. E aqui é um espaço onde a gente pode se abrir à diversidade, conversar com pessoas, desde o Maranhão até Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma possibilidade de troca de conhecimentos muito grande, troca de vivências, de troca de experiências. Estou achando muito interessante o evento, principalmente pela oportunidade do intercâmbio entre estudantes de diversas partes do Brasil. É uma coisa que é difícil de acontecer normalmente, então o mais legal é isso. A gente conhece pessoas de várias partes do país, saca pessoas que têm, às vezes, grades bem diferentes da gente, troca experiências, opiniões diferentes, então isso é muito legal. Quando você tem um mega evento, você permite a junção desses interesses na escala global com os interesses que atuam na escala local. para produzir uma cidade extremamente exclusiva e segregada, onde os pobres são retirados. A cidade comercial, a cidade visível, a cidade turística é mostrada como se ela fosse a única cidade na hora de se vender como mercadoria. E a cidade dos pobres tem que ser bem afastada dessa cidade. Eu acho que esse evento aqui é um evento extremamente importante para que os estudantes de direito tenham contato com essa coisa do direito urbanístico, dos interesses que estão envolvidos na produção da cidade e para levantar essas questões e discutir na formação dos novos juristas desse país.